Boa tarde meu povo, sexta-feira a santa paz de Deus com todos, vou mostrar para vocês aqui mais um vídeo de obra vou mostrar para vocês a encanação que a gente já preparou aqui, vamos chumbar agora como nos vídeos anteriores já mostrei o chumbamento de esgoto, tubulação de esgoto, já foi tudo chumbada e hoje nós estamos terminando aqui os pontos de banheiro, os pontos de banheiro, vou mostrar para vocês aqui gente, desceu um cano de 50 na parede do banheiro, está vendo o banheiro aqui do fundo desceu um cano de 50, aí ele vai vir ali por cima e vai vir até aqui então esse cano de 50 aí vai ficar, vai dar bastante pressão de água, está vendo aí aqui ele foi reduzido, aí foi uma redução de 50 para 3 quartos que é 50 por, esse é 50, esse chama 3 quartos ou 25, está vendo essa redução aqui aí foi reduzido, aqui tem um resisto de gaveta isso aqui gente, é um resisto geral de gaveta que é para se tiver alguma manutenção, precisar fazer alguma manutenção trocar alguma coisa aqui ó aí tem um resisto aqui ó, geral esse é o geral aqui dessa tubulação que desce aqui para esse banheiro e para a cozinha aí aqui está o ponto do já ficou o ponto do lavatório tá vendo, aí ali vai o cano, tá vendo aqui tem uma curva aí aqui a gente já subiu ele para o chuveiro e aí está lá no resisto de pressão esse aqui chuveiro já é um resisto de pressão gaveta é geral, esse aqui pressão, chuveiro tem que ter pressão tem gente que faz ao contrário pega esse resisto de gaveta e coloca aqui ó não vai ter essa ventinha gente a água não vai ter pressão na água a água vai estar sempre fraca do seu chuveiro então o certo é pressão resiste de pressão para chuveiro aí aqui gente ó esse T sobe lá para o chuveiro aqui esse T ó vai alimentar o ponto da pia da cozinha aí volta lá de novo a curva aí agora aqui está os dois pontos do vaso tá vendo esse aqui ó é o ponto do vaso e ducha ducha e vaso aí ali ó foi levado lá para lá que é o ponto de água da máquina e do tanquinho tá vendo essa encarnação aqui é tudo 3 quartos 25 alguém conhece por 3 quartos outros conhecem por 25 e aqui cotovelo azul de rosto um cotovelo do tanquinho outro para a máquina aqui está o esgoto do tanquinho tá vendo do tanquinho de pedra tanquinho energia que vai ficar o ponto da tomada também da máquina e ali essa tubulação está ligada lá no banheiro lá aqui está o ponto da cozinha tá vendo esse é ligado a torneira vai ser rabiche ligado por baixo que eu mostrei lá que está saindo do banheiro esse aqui é meu ajudante feio aí estou no outro banheiro aqui está um pouco escuro chuveiro outro cano de 50 esse aqui é o cano que vai descer lá da caixa d'água caixa d'água vai estar lá em cima revocado na altura de forro e aqui está a mesma coisa gente outro resiste de de gaveta está vendo tem um resiste de gaveta gente resiste de plástico esse resiste aqui é muito bom bastante bom resiste não vou não vou falar a marca porque não convém falar né não vou falar a marca do resiste mas é muito bom esse resiste de plástico está aqui está vendo ponto de lavatório lavatório vaz e ducha do vaz e lá mais um resiste de pressão que sobe para o chuveiro entendeu essa é a encanação da obra encanação finalizada e agora para finalizar sexta-feira fazer uma massa ali chumbar né chumbar para poder ficar pronto mostrando para vocês não estou mostrando passo a passo como faz mas estou mostrando para vocês como foi feito entendeu mostrando para vocês como foi feito não deu para filmar e mostrando a gente fazendo não estava na correria e fazendo acabei não filmando para vocês mas estou mostrando para vocês como foi feito a maneira de tudo como foi feito beleza pedreira em ação agradeço pelo carinho um grande abraço se sinta abraçado e Deus abençoe a todos até a próxima Deus quiser e uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana abençoado por Deus valeu a próxima Obrigado.